Igreja dedicada a Santo Antônio aqui em Feira de Santana na Bahia e é claro, tendo à frente os Frades Capuchinhos. Por volta de 5 horas da tarde, igreja cheia, repleta e eu perguntei para o Frei Mário Sérgio como fazer para manter os fiéis em plena tarde, num dia de semana, participando da Eucaristia. Santo Antônio é um dos santos mais populares do mundo e do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o mais popular. Os Frades Capuchinhos, que chegaram aqui nessas terras de Feira de Santana há mais de 80 anos, começaram com a devoção a Santo Antônio. Ininterruptamente, toda terça-feira nós temos a bênção de Santo Antônio, o pão de Santo Antônio e é isso que traz o povo à igreja. Primeiro, alimentar-se da Eucaristia e também não perder a perspectiva da solidariedade. Com esses pães, nós temos um projeto social, onde nós acolhemos 200 famílias pobres aqui da nossa paróquia e é graças à solidariedade desse povo. Então, o que a gente faz? Nós temos uma missa também que é irradiada, nós temos uma devoção a Santo Antônio, que traz uma romaria para mais de 20, 30 mil pessoas na festa de Santo Antônio aqui para a nossa paróquia e a gente vai alimentando o carisma, na alegria, na simplicidade, na beleza. É assim, um modo franciscano de evangelizar, levando alegria para todo mundo. Eu percebo, o senhor mesmo já disse do pão de Santo Antônio, que os fiéis vêm com força, com vontade, com fé, com devoção. Vêm mesmo a expressar seu carinho por Santo Antônio. Vêm expressar o carinho por Santo Antônio. Nós temos uma festa aqui em Feira de Santana que para a cidade. A nossa trezenda de Santo Antônio é mil, mil e quinhentas pessoas por noite. Então, é um santo muito querido, é um santo que se confunde com a história dos capuchinhos aqui de Feira de Santana. E a minha missão como paroco é dar continuidade a um legado dos capuchinhos que eu já recebi, essa paróquia já nesse ânimo, nessa coragem, nesse pique todo. A gente percebe que a missão realmente tem que ir para fora da igreja, saindo, encontrando as pessoas, encontrando os fiéis, Freismar. Então, é uma das marcas dos franciscanos. E, de modo particular, dos capuchinhos. Nós somos aqueles frades que vamos onde a igreja nos mandar. Vamos às periferias geográficas, e agora utilizando o termo do Papa Francisco, as periferias existenciais. Então, os frades estão presentes na vida, no cotidiano das nossas pessoas. Freia, é uma relíquia de Santo Antônio? É uma relíquia de Santo Antônio, que veio para a inauguração da paróquia em 1964. É um fragmento do osso de Santo Antônio que está aqui. É uma relíquia original, de primeiro grau, veio da Itália. Então, eu vou pedir essa intercessão de Santo Antônio para os doentes, para as famílias, para aqueles devotos, para aquelas pessoas que estão precisando de um emprego. Tantas são as necessidades, Freemário Sérgio. Abençoe esse povo com a relíquia de Santo Antônio, porque o Senhor está aqui em Feira de Santo Antônio, na Bahia. A relíquia também, mas o povo do mundo inteiro pede a intercessão de Santo Antônio. Eis a cruz do Senhor, afaste-se de vós, todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela intercessão do glorioso Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.